O Roberto era um líder tão bom no programa, o Ramon se comportava muito bem, ele nunca faltou, mas o Ramon se agradecia, ele bebia, usava algumas drogas, bebia muito, eu acho que foi muito difícil, creio que ele sofreu de cirrose, do pâncreas, foi um quadro difícil. Suas palavras geraram um grande eco rapidamente, por lo que Maria Antonieta de las Nieves se respaldou na chigurina para defender a sua papá. Eu nos tenho que tratar como personagens, e como personagens doña Florinda era minha amiga porque ele pegava a minha papá, por favor, me entende? Não tem nada que ver comigo. Ante a enorme hora de críticas, Florinda Bessa usou sua conta em Twitter para defenderse. Quero aclarar que eu jamais pretendia ensuciar a imagem de meu querido Ramon Valdés. Ele era um comediante talentoso e um grande ser humano. Ramon era um grande amigo meu e de Roberto, era seu cómico favorito. Era todo um caballero e sempre cumpliu com seu trabalho maravilhosamente. Sin embargo, pido de coração uma desculpa a seus familiares e aos que o amam. Se com minhas palavras ofrendi sua memória, foi minha intenção. E grandes e chicos participaram de um colorido...